Olá, pontualmente 11 horas agora, bom dia! Com muita alegria, a gente pede licença, permissão, pra que a gente entre nesse momento aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, obrigado! Todos os restaurantes, lanchonetes, permitindo com que a TV fique ligada aqui no SBT Interior, porque a notícia está no ar! Você que está almoçando, você que vai almoçar um pouquinho mais tarde, você sabe que a notícia chega primeiro aqui no Primeiro Impacto Interior, comigo! Falhou essa, falhou, de novo! Isso, agora foi! Quase que eu quero tudo aqui, rapaz! É o homem da ripa vermelha que está chegando com tudo nesta sexta-feira, 26 de janeiro! A notícia pede passagem, eu levo de bandeja pra você, eu sou o garçom da informação. Infelizmente, a gente abre a edição de hoje, no Primeiro Impacto com mais um caso de um filho que tentou matar o próprio pai, mas nesse caso foi pra defender a mãe, segundo a polícia. Vamos acionar nossa equipe de reportagem abrindo a janela da notícia. Tá aqui, Joyce Cremonese, conta pra gente o que aconteceu, Joyce. Bom dia! Bom dia, Sandro! Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente no Primeiro Impacto. Olha, que situação, né, Sandro? Segundo as informações do boletim de ocorrência, esse crime ocorreu ontem à noite, né? Momento ali em que um homem foi até a casa da ex-mulher e queria briga, viu, Sandro? Segundo as informações do boletim de ocorrência, ela disse que ele teria começado a agredi-la com socos na cabeça e na nuca. Momento, então, em que ele, depois de ter agredido ela, ele ainda pegou uma faca pra tentar atingir esta mulher. No momento que ela entrou ali em luta com ele, conseguiu tirar a faca, mas ele continuava com as agressões. Então, o filho, um adolescente de 17 anos, teria, então, pegado essa faca e atingido o pai na região da barriga. E ainda, né, como esse homem estava muito nervoso, ele começou, então, segundo o depoimento dele, a correr atrás do pai ali pela rua e ainda conseguiu atingi-lo pelas costas. O homem caiu no chão e foi encontrado aí pela polícia militar que apurou aí todas essas questões, né? Esse adolescente, segundo o boletim de ocorrência, ele vai responder por tentativa de homicídio, mas como ele estava ali tomado, né, por uma forte emoção, imagina, né? O filho vendo o pai tentando ali matar a própria mãe. Então, por isso, todas essas questões vão ser, então, levadas em consideração. E esse adolescente, ele foi, então, apreendido, está à disposição aí do Ministério Público. Já o pai foi encaminhado para o hospital de base, em situação grave, onde ele permanece internado, né? Vai responder, inclusive, por violência doméstica, está sob escolta policial no hospital. Mais um caso de violência doméstica, né? Todo esse desarranjo familiar, né, Sandro? Que, infelizmente, a gente vira e mexe, traz aqui no nosso jornal. É, infelizmente, né? Família desestruturada, muitas vezes, por uma série de motivos, falta de Deus, né? Isso daí é... Onde já se viu, né? Desavença, o homem tentando matar a mulher, aí o filho intervém aí, é algo lamentável, né? Isso daí é o desfecho trágico de uma situação, Joyce, que já vem lá de trás, né? Já vem lá de trás. É uma falta de estrutura, falta de base, realmente, chegou nesse fim aí, né? Lamentável, né? Para toda a família, até a vizinhança aí, fica chocada com esse caso, né? Triste desfecho. Onde já se viu, né? O sujeito tentando matar a mãe, e aí o filho, né, entra e acaba ferindo. Esse menor acabou sendo apreendido, ele já tem algumas passagens aí, já é conhecido da polícia, né, Joyce? É sim, viu, Sandro? Isso que até motivou também a apreensão dele. Ele já tinha ali um envolvimento, né, com outros crimes, tráfico. Então, por isso, né, que o delegado de plantão decidiu, então, pela apreensão desse adolescente, viu? É, é aquilo que eu falei, eu falo de estrutura, né? De repente, o jovem, muitos deles, não estou falando de todos os casos, mas muitos não veem um modelo de homem, né? De pai de família, né? E aí acaba saindo do mundo, e o mundo conquistando, muitas vezes, por isso, essas passagens ali. E tudo que a gente imaginou aí no relato da Joyce Cremonese, né? E tem muito homem, covarde, que sai pra rua, na rua, é o cordeirinho, né? Os amigos tiram o sarro, vai lá no boteco tomar uma, lá, ouve, dá risada, aí chega em casa e acaba descontando nas mulheres, né, que estão lá lavando roupa, lavando as cuecas do sujeito, e acabam sofrendo, como essa mulher sofreu aí, todo esse desfecho trágico. Muito obrigado, a gente continua acompanhando esse caso, a Joyce Cremonese traz todos os assuntos pra gente, daqui a pouquinho, ela retorta aqui, porque a nossa equipe fica atrás da notícia, somos os caçadores de informações. Foi preso ontem um homem de 35 anos, ele é suspeito de ter esfaqueado um outro homem no pescoço. Vocês estão lembrados desse caso? Nós falamos a respeito, né, desta tentativa de assassinato no primeiro impacto interior de ontem. O crime aconteceu num banheiro público da represa municipal aqui de São José do Rio Preto. Uma testemunha viu a briga e disse que o agressor deu uma facada na vítima. Quando foi preso, o suspeito contou para a polícia que tinha já uma desavença antiga com a vítima e que desta vez foi agredido e por isso revidou com um golpe de faca. A vítima continua internada na Santa Casa de São José do Rio Preto. Em instantes aqui no primeiro impacto interior, olha só, uma família rio-pretense está desesperada à procura por um parente, esse homem aí. O gráfico, Ronaldo Casumim, foi visto pela última vez na quarta-feira, dia 24, por volta às 11 horas da manhã. Saiu a pé de casa no bairro Duas Vendas e não foi mais visto. Atenção, Rio Preto, atenção região. Você que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações para vocês que estão acompanhando aqui o primeiro impacto interior. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação aqui do público de casa, através do WhatsApp, aqui do primeiro impacto interior. já vai anotando o número aí, tá? Ó, 1798127-8656. Você pode comentar o conteúdo do programa, pode mandar mensagem, foto, pode também mandar vídeos, flagrantes, denúncias, reclamações. Esse é o espaço aberto para o povo da nossa região, tá bom? Vamos chamar outro assunto agora, porque, olha, o Lucas Piccolo tem informações aí, aqui no programa de hoje, sobre um assunto muito sério. E ele vai trazer para a gente essas informações. Cadê o Lucas? Está aí com a gente? Vai vir? Isso daqui é a Larissa. Daqui a pouquinho a Larissa também traz um assunto importante, um destaque aqui do primeiro impacto interior, tá bom? Vamos lá, vamos com o Lucas. Lucas Piccolo, o que você tem para falar para a gente um balanço aí realizado, né, sobre os principais tipos de crimes, né, que estão realmente apavorando nossa população, principais ocorrências aí na nossa região. Quais são os destaques? Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. A Secretaria de Segurança Pública divulgou, então, né, os principais aí crimes que tiveram destaque no ano passado, aqui na nossa região, na região da cidade de Aracatuba, Presidente Prudente e também São José do Rio Preto. Os destaques negativos, né, Sandro, os casos mais frequentes foram os casos de estupros. Foram 1.436 casos. Lembrando que essa somatória é das cidades, claro, de Aracatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, mas das cidades vizinhas também. Então, abrange todo esse território aqui de 200 municípios, né, de cobertura do SBT interior. Nessas cidades, então, foram 1.436 casos de estupro em 2023 contra 1.373 em 2022. Então, foi um aumento aí, Sandro, de quase 5% nos números gerais. Lembrando que desses 1.436 casos, 1.156 são estupros contra vulneráveis. Então, a gente sempre bate aqui nessa tecla, né, e divulga essas informações para que caso alguém aí de casa saiba de algum caso, esteja presenciando, né, seja vítima ou saiba de alguma ocorrência dessa de estupro, entre em contato, então, com a delegacia da cidade onde você mora ou pode acionar também aí o número 180 para fazer essa denúncia. Com certeza, Lucas, são crimes terríveis, o estupro, né, infelizmente, outros tipos de ocorrências, né, o que a gente tem que ter é uma maior, um maior incentivo, uma verba maior, contratação de mais policiais. Outro dia mesmo, a gente relatava aqui, né, o déficit que existe dentro da polícia civil, né, para ter aí um, um envolvimento maior nos casos, né, na investigação, para ter melhores resultados, realmente, né, eu acho que a constituição das políticas públicas, né, para ter uma segurança maior para todos nós, né, isso daí envolve realmente várias frentes. A gente continua acompanhando essa situação, qualquer nova informação a gente traz para o público de casa, tá bom, Lucas? Muito obrigado. Olha, uma onça parda de aproximadamente um ano foi solta após ser resgatada às margens da rodovia Percy Valdir Semeghini entre Guarani do Oeste e Ouro Oeste após ser atropelada no dia 9 deste mês. Olha só, ela tá aí, a onça, ó, vai ser levada para lá. Você vai ver o bichão bonito, hein, bonito. Tá lá, por segurança, dela e também de todos, né, a onça chegou ao Zoológico Municipal de Rio Preto com várias escoriações pelo corpo e recebeu os cuidados para a reabilitação até estar em boas condições para retornar à natureza. A Polícia Militar Ambiental, junto com veterinário e biólogos do Zoológico Municipal de Rio Preto, realizaram a soltura da onça parda. Ontem de manhã, na Estação Ecológica de Paulo de Faria, o local é adequado para viver livre e encontrar alimentos, abrigo e ter a possibilidade de reprodução. Agora sim, tá dando pra ver aí a onça, né, porque você viu ali, ó, a hora que abriram a portinha, ela falou, vai que se arrependem de estar me soltando, quer saber, eu vou, é, ó, correr mesmo. Deu muito pra ver, saiu que nem um tiro a onça parda, bonita, né. E sempre com esse trabalho de preservação, de soltura, eu acho que é importante a gente destacar isso aqui no nosso jornalismo, no Primeiro Impacto, porque a gente mostra que a natureza, ela é viva, né. A fauna aí está viva aqui na nossa região. Outro dia eu falei pro pessoal aqui da nossa redação, que eu cruzei aqui numa estrada, perto de um canavial, uma família inteira de javalis. Passou, cruzou a pista sim, e eu ando dentro do limite, até abaixo, né, sei da responsabilidade nossa como condutor de veículos, e também preservação da nossa segurança também, porque vai que se atropela um animal desse, né, pode se envolver num acidente, então tem que ter muito cuidado, viu, ao trafegar aqui pela nossa região, porque tem muitos animais desses, graças a Deus, né, ainda existem e há um trabalho enorme de preservação das espécies. Olha só, novamente aí o pessoal levando com toda a segurança, com todo o carinho, foi analisada essa onça, e tem muitas aqui na nossa região. Agora ela vai procurar a família dela aí, né, é onça fêmea, ô Carla, tem essa informação? É fêmea, vai ter que encontrar aí o namorado, constituir família, olha só, novamente, ó, 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 se piscou, dançou, já saiu rapidinho lá, foi pro meio da mata, em segurança, parabéns aí a todos que cuidaram da onça até a soltura dela, e olha, se você tiver trafegando aí pelas estradas, e acontecer de atropelar um animal desse, de repente surge do nada, no meio da pista, comunique a polícia rodoviária, polícia ambiental, né, qualquer órgão aí de preservação, de proteção aos animais, pra que eles façam recolhimento, né, porque muitas vezes o que a gente encontra são animais atropelados, e o motorista pegou e saiu com medo de dar algum BO, não comunica, e aí o animal acaba agonizando e morrendo, então é importante esse cuidado, tá bom? 11 horas, 13 minutos, 11h14 agora, daqui a pouco, aqui no primeiro impacto interior, empresários morrem em queda de avião de pequeno porte, no trajeto para uma pescaria em Presidente Epitácio, eles iriam pousar em Presidente Venceslau, e seguir para uma pousada em Presidente Epitácio, pra passar um final de semana pescando, infelizmente acabaram caindo na região metropolitana de São Paulo, o piloto inclusive tem parentes aqui em São José do Rio Preto, não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o primeiro impacto interior, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia aqui no SBT Interior, 11 horas e 17 minutos. Vamos falar agora sobre o avião que acabou caindo na região metropolitana, na grande São Paulo, e acabou matando duas pessoas. As causas da queda deste avião de pequeno porte ainda estão sendo apuradas, dois mortos ontem, e a gente continua acompanhando, a aeronave tinha como destino Presidente Venceslau, porque os dois iriam pescar em Presidente Epitácio, que fica a alguns quilômetros a frente aí na região oeste do estado de São Paulo. Vamos falar com a Joyce Cremonese, está aqui trazendo todos os detalhes. Bom, quem são? Quem são essas pessoas, né, Joyce? Uma delas, inclusive, tinha parentes aqui em São José do Rio Preto, deixa a gente muito triste, né, porque duas pessoas queriam pescar, passar momentos de lazer aí, lá em Presidente Epitácio. É isso mesmo, viu, Sandro? Uma das vítimas se trata de Ricardo Falarini, de 60 anos, ele é advogado, né, e a outra vítima é Benedito Aparecido da Silva, de 59 anos, que é empresário, inclusive, ele é sócio da esposa no ramo aí farmacêutico, e era, inclusive, o proprietário e piloto dessa aeronave. Então, eles saíram da capital com destino a Presidente Venceslau, onde eles iriam deixar a aeronave, e depois seguiriam para a Presidente Epitácio, e agora, no fim de semana, iriam pescar no Rio Paraná. A queda do avião foi ontem pela manhã, numa área de mata entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, e segundo aí as informações do Controle Aéreo de São Paulo, a aeronave decolou com destino a Venceslau, quando houve aí um desvio repentino, e a queda. Em nota, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, informou que o avião não tinha permissão para fazer o táxi aéreo, mas a situação de aeronavegabilidade estava regular. Benedito Aparecido, de 59 anos, inclusive, tentou se eleger para o cargo de deputado federal em 2022, pelo Republicanos, e o advogado Ricardo Falarini, de 60 anos, ele é especialista do ramo imobiliário. O Benedito, ele tem familiares aqui em São José do Rio Preto, e ele é natural da cidade de Macaubal, Sandro. Que triste, né, para essa família, e a gente há alguns dias acompanhou aí, isso daí é o Lucas, que daqui a pouquinho traz todas as informações, de volta com a Joyce, a gente há alguns dias acompanhou as buscas pelas vítimas daquele helicóptero lá no litoral norte de São Paulo, né, durante vários dias, aí acabaram encontrando as quatro pessoas mortas, e agora mais esse, né, que dura o baque aí na família, a gente oferece aí os nossos sentimentos, aos familiares, às irmãs que são aqui de São José do Rio Preto, muito triste, é lógico que a investigação agora tem que ser feita, essa questão de táxi aéreo, né, na realidade ele estava trazendo um amigo, né, estava vindo junto com o amigo, os dois iriam pescar, não é que ele estava alugando a aeronave para trazer alguém, isso daí é comum, né, as pessoas chamam os amigos, empresários, rotina, né, uma correria, né, só para você ter uma ideia, ali de Presidente Prudente, por exemplo, até São Paulo, são mais de sete horas de viagem, fora aí os 100 quilômetros, 110 até Presidente Epitácio, então, para facilitar, quem tem a possibilidade, tem condições financeiras, acaba pegando mesmo um helicóptero ou um avião, isso daí é frequente, né, e a gente nunca acredita que possa acontecer algo, por isso a investigação é extremamente necessária, né, Joyce, para apontar o que, né, ocasionou essa queda, se foi um problema na aeronave, se foi uma questão, é, da, da, do piloto, né, um erro de cálculo ali, tudo isso tem que ser apurado através dessa investigação, né, Joyce. É isso mesmo, inclusive o CENIPA, né, segue aí com essa investigação, e há relatos, Sandro, que no momento da queda do avião, ali no local, que é um local de mata, chovia, então tudo isso vai ser aí analisado durante essas investigações, né. É, e o tempo está mudando de repente, principalmente em São Paulo, né, principalmente em São Paulo, você já morou lá em São Paulo, Joyce? Eu, eu nasci lá em Santo André. Sou natural de São Paulo. Em São Paulo, eu nasci em Santo André e vim para cá muito, é, novo ainda, né, mas, é, lá o tempo muda de repente, são quatro estações num só dia, então, de repente, a, ele subiu, né, o avião, e de repente encontrou mais à frente um tempo totalmente mudado, e aí é que tem que ser apurado, se a aeronave tinha condições de operar sem visibilidade, somente por instrumentos, isso daí eu não sei, não sou especialista, né, mas, é, realmente muito triste, lamentável, e até o clima, por exemplo, da manhã, né, deu uma mudada, nesses últimos dias a gente está tendo uma mudança, no clima era um calor, aí mudou, choveu, aí em São Paulo também, tempo nublado, então, realmente fica bastante complicado, e ontem foi aniversário de São Paulo, né, 470 anos, e muita gente veio aqui para a nossa região, no caso aí, esses empresários iriam pescar, aproveitando até esse feirado prolongado, e infelizmente, acabaram encontrando a morte, os nossos sentimentos aos familiares, a gente continua acompanhando, quando tiver as informações, né, a conclusão do processo de investigação desse acidente, a gente volta a trazer aqui, no primeiro impacto interior. Muito obrigado, Joyce, pelas informações, ainda hoje, cidades da região, estão sem a vacina contra a catapora, o Lucas Piccolo tem o destaque da notícia. Sandro, o problema está no fornecimento dessa vacina, que é feito pelo Ministério da Saúde, em março do ano passado, esse imunizante foi passar ali, por um período de adaptação, de modernização, e aí foi interrompido o fornecimento, que voltou em julho, só que voltou com dificuldades, né, o Ministério perdeu o controle, por isso, essa falta dos imunizantes, aqui nas cidades do estado de São Paulo, e na verdade, esse problema é em âmbito nacional. Já já eu trago todos os detalhes desse caso, que está deixando toda a população sem o imunizante. Sandro. Muito obrigado, viu, Lucas, daqui a pouquinho, a gente conta para você, tá, quando deve se normalizar, e quais são os riscos também, da falta da vacina contra a catapora, ou varicela. Olha, o trânsito tem sido um motivo, de muito estresse, nos dias atuais, a gente percebe que, por qualquer motivo, as pessoas já ficam nervosas, xingam, brigam, buzinam, e essa semana teve uma ocorrência grave, que chamou a atenção, quem vai contar para a gente, é a Larissa Cruz, já está aqui posicionada, para trazer esse assunto, bom dia, Larissa, inclusive, a vítima, nessa confusão de trânsito, foi um padre, é isso? Oi, Sandro, isso, bom dia para você, bom dia para todo mundo, que nos acompanha, olha, realmente, o padre foi agredido, e roubado, segundo as informações, do boletim de ocorrência, ele estava seguindo, ali pela avenida Mirassolândia, por volta das oito da noite, de quarta-feira, quarta-feira, a última quarta-feira, dia 24, quando um carro, em alta velocidade, que estava logo atrás dele, acabou trocando de faixa, ali, para entrar ali, na frente do carro, do padre, quando provocou uma batida, o homem desse carro, já teria descido, segundo o boletim de ocorrência, muito agressivo, falando palavrões, ofendendo o padre, ele tentou, a vítima, e tentou, até conversar, explicar a situação, debater ali, mas, esse homem, já, começou ali, uma agressão física, com um pedaço de pau, dando pauladas, aí, nesse padre, ainda, o que foi relatado, no boletim de ocorrência, tinha uma mulher, dentro do carro, desse homem, desse agressor, que também, não interferiu, não fez nada, o celular do padre, e a carteira, que estavam dentro do veículo, foram levados, por esse agressor, o padre, aí, por atendimento médico, foi até, uma unidade, para ser atendido, realmente, ele tinha, algumas marcas, pelo corpo, esse homem, deu várias pauladas, nos braços, nas pernas, enfim, em algumas outras partes, do corpo, aí, do padre, e ele passou, por atendimento, a informação que a gente tem, segundo a assessoria, aí, da igreja, é que ele, está bem, pelo menos fisicamente, mas, está bem traumatizado, com tudo, o que aconteceu, e Sandro, a gente percebe, que esses casos, vêm sendo frequentes, como você disse, as pessoas, estão aí, sem muita paciência, no trânsito, não respeitam muito, as leis, né, de trânsito, às vezes, saem atrasados, acham que, né, o outro, que saiu no horário certo, que está ali, numa velocidade adequada, tem culpa, né, dele, talvez, se atrasar, ainda mais, por isso, a gente vai conversar agora, com uma psicóloga, para falar, o que que leva, as pessoas, a terem essas, atitudes extremas, eu estou com a Joyce, Bomfante, bom dia, Joyce, é, o que que está acontecendo, né, com as pessoas, que elas estão descontando, aí, o seu estresse, o seu nervoso, e até a sua agressividade, no trânsito, né, bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos, é, infelizmente, o estresse do dia a dia, né, já tem deixado as pessoas, muito mais tensas, também, é, além de problemas pessoais, que cada um carrega, e, e no trânsito, isso fica muito mais intenso, por quê? Porque tem vários estímulos, também, então, a gente tem muitos barulhos, buzina, é, você tem que prestar atenção, em, 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 né, em várias situações, ao mesmo tempo, dirigir, sim, para a gente mesmo, e para o outro, né, então, isso exige muito mais da pessoa, e que, deixa essa pessoa muito mais sensível, também, muito mais nervosa, muito mais irritada, gerando, nesses casos, né, algumas atitudes, que, infelizmente, não são compatíveis. E o que que faz, né, o que que a pessoa que está ali, sai de casa todos os dias, precisa passar por um trecho, aí, com bastante trânsito, é, e que acaba se envolvendo numa situação dessa, como que evita, né? É, é importante a gente sempre, é, ficar atento às rotas, né, então, se a gente consegue fazer esse caminho, um trajeto diferente, por que não? Vamos buscar alternativas. É, busque um caminho, um pouco, mesmo que ele seja mais longo, mas ele pode ter menos semáforo, ele pode ser mais tranquilo, então, isso também vai te ajudar a ficar mais tranquilo no trânsito. Ah, um outro ponto importante, também, geralmente, andar com os vidros fechados, onde o barulho é menor, né, então, como eu disse, o, aquele, os estímulos que a gente tem de fora, por fora, acaba deixando a gente também um pouco mais irritado, facilitando, né? Porque, às vezes, uma buzinada que a pessoa dá ali, né, você não prestou um pouquinho atenção no trânsito, é, o semáforo abriu, a pessoa já se irrita atrás, né, que você não, por segundos, você não avançou, existem essas situações, e aí, uma buzina já te irrita, já irrita todo mundo, tem que ter calma, respirar, né? Exatamente, e, o muito importante, ter empatia, né, então, nós, é, precisamos estimular isso, né, que é, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, que é um outro ser humano que está ali na frente, o outro ser humano também está passando por problemas, por dificuldades, ele também está atrasado, está estressado, mas, então, vamos nos conscientizar, e ter mais paciência. Exatamente, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, Sandro, fica as dicas da psicóloga, e eu acho que vale ressaltar também, que o trânsito é de todos, né, e a gente, o trânsito, ele é perigoso, ele pode causar acidente, então, a gente tem que ter respeito, tanto pelo outro indivíduo, quanto pela integridade física desse indivíduo, né, e ter sempre esse cuidado, e essa paciência, de saber que todos estamos, às vezes, ali estressados com o trabalho, com casa, mas, que no trânsito, a gente tem que olhar, como a psicóloga disse, para o outro, né, e respeitando as leis de trânsito, respeitando ali a sua velocidade, tudo dá certo, ninguém briga, ninguém se, não acontece acidente, dá tudo certo, né, Sandro? É, que cada um reage de uma forma, em determinada situação, né, embora a gente passe aqui todas as dicas, mas só quando acontece, para ver aí a reação da pessoa, infelizmente, né, uma acabou aí saindo do controle, né, totalmente desnecessária, essa atitude, inclusive roubando o padre ali, meu Deus do céu, mas a gente encontra, eu já sei de casa, por conta de uma briga de trânsito, a pessoa ficou paraplégica, porque a outra estava com uma arma lá, e a tirou nela, né, quer dizer, eu acho que o trânsito ali, as brigas, são reflexo de, muitas vezes, dos problemas, até que as pessoas estão carregando, e elas acabam descarregando ali, colocando tudo para fora, xingando as pessoas, ah, porque está endividado, porque está com problema em casa, está com problema no trabalho, então ali, é aquele momento de descarrego, mas a pessoa tem que saber se controlar, até para a própria vida, porque senão a pessoa, pode ter um piripaque, vocês estão aí num ponto, que até que o trânsito está mais tranquilo, mas alguns pontos aqui em São José do Rio Preto, se você passar, se você for ficar nervoso, meu Deus do céu, você briga a todo momento, né, então, sempre pense muito bem aí, né, que no outro veículo, pode ter alguém que está com problema, que pode estar com uma questão familiar, né, uma doença, então gente, vamos respeitar, respeito não só no trânsito, mas em toda a vida, né, a gente tem que ter aí, um autocontrole muito especial, vai, né, fazer uma caminhada, né, tomar um suquinho de maracujá, para ficar mais tranquilo, eu sei, problema todo mundo tem, mas se a gente for agir desse jeito, meu Deus do céu, boa recuperação, inclusive, para o padre ali, né, um ser humano, um ser humano, como qualquer outro, que infelizmente, viu aí no dia a dia, a revolta de uma outra pessoa, né, lamentável. muito obrigado pelas dicas aí, a psicóloga, também a Larissa, que daqui a pouquinho volta, aqui no Primeiro Impacto, porque a notícia continua no ar, e atenção, um recadinho especial para você, atenção, hein, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu, essa novidade incrível do supermercado Rondon, vai facilitar muito o seu dia a dia, o aplicativo Meu Rondon, vai trazer muita praticidade para você, com o aplicativo você vai poder criar listas de compras, e compartilhar com quem quiser, conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades, dos supermercados Rondon, e o principal, fazer as suas compras online, ufa, é muita coisa, né, e o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão, é o aplicativo Meu Rondon, Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo, na App Store e na Play Store, é fácil, prático, rápido, e vai te deixar sorrindo, de orelha a orelha, com tanta facilidade, então não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon, garanta todas essas ofertas, essas vantagens, tudo de bom no Rondon, vamos abrir aqui o espaço para o público de casa, mandar a sua mensagem, vamos lá, você que tirou foto aí, ficou bonito na foto, mandou mensagem, vamos lá, Sandra de Birigui, Minha Chará, bom dia, Sandro Pires, amo o seu programa, um abraço, valeu, Sandra, Marcos de Presidente Venceslau, Sandro Pires, olha aí que bênção de Deus, esse pé de mamão, a paz do céu, vai dar para ganhar um dinheiro até, não vai conseguir comer toda a safra desse mamão, mamoeiro aí, pé de mamão, maravilha, quem mais, Cássia de Bálsamo, manda um abraço para os meus filhos gêmeos, Gabriel e Rafael, tem seis anos os dois, são fãs aqui do programa, não perdem um dia, valeu, Gabriel e Rafael, Norma de Votoporanga, bom dia, Sandro Pires, um ótimo final de semana, sextou, sextou, vamos lá, vamos para o final de semana, Josiana de Junqueirópolis, bom dia, Sandro Pires, estamos assistindo aqui, eu e meu esposo, Joi Gonzaga, valeu, obrigado, que Deus abençoe vocês, 11 horas 34 minutos, daqui a pouquinho, a gente retorna trazendo mais assuntos da nossa região, não sai daqui. De volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 37 minutos, aqui quebra costela apertada em cada um de vocês, obrigado por estarem aqui no SBT Interior, e a nossa família só aumenta, daqui a pouquinho mais notícias, vou abrir aqui espaço para dica comercial, tudo bom Alisson, como é que você está? Olha, eu quero fazer um convite para você de casa, descubra o verdadeiro significado do conforto, com colchão tecnológico, HiFlex, e prepare-se para uma experiência de sono única e revigorante, o Alisson vai passar todas as informações, o que esse colchão tem de especial. Exatamente, bom dia para o senhor, para a senhora que está em casa, já vou pedir para você ficar atento nesse telefone que está na tela, que você vai querer ligar agora, no 0800-591-0938. Ô Sandro, você sabe que para a gente passar dos 70, 80, 90 anos de idade, com saúde, com disposição, brincando com os netos, passeando no parque, indo na festa de aniversário até dos bisnetos, sabe o que a gente precisa fazer? Alimentação bacana, inadequada, precisa dormir bem, e precisa praticar um exercício físico. Agora, no que diz respeito a dormir bem, essa é a nossa missão, Sandro. A HiFlex, ela tem a missão de ajudar as pessoas a dormir bem, mas não é só dormir não, enquanto está dormindo, vai cuidar do que a gente tem de mais precioso. O senhor e a senhora, que está com aquelas dores nas costas, artrite, artrose, reumatismo, circulação do sangue, sabe, as pernas ficam cansadas, pesadas, a senhora vai subir uma escada. Esses dias eu visitei uma senhora, de 70 e poucos anos, Sandro, e ela estava me falando que ela está deixando para dormir no quarto de baixo da casa, para não ficar subindo a escada, porque as pernas, o que? Doendo, perna pesada, dá circulação. Se a senhora e a senhora estão sentindo esse tipo de coisa, olha esse colchão, que vai ser o seu melhor amigo todas as noites. Oito horas por noite você vai dormir, ele tem o infravermelho longo, ele tem várias tecnologias, uma delas chama-se Power Ship, que a gente vai explicar para você, presencialmente, se você ligar agora no 0800-591-0938, telefone aqui na sua tela, tá bom? 0800-591-0938, é o colchão que quando você deita a coluna fica alinhada, e ele tem um dispositivo, são oito motores, Sandro, que quando a gente aperta o botão aqui no controle remoto, estou sentindo, a sua cama vira uma clínica de massagem, olha só que bacana, causa um relaxamento muscular, melhora a circulação, trabalha as dores musculares, principalmente dores nas costas, então a gente vai até você, você liga para a gente, nós vamos levar uma miniatura que tem um tamanho, que dá para deitar, você vai poder fazer a sua avaliação, vai poder ter a experiência de deitar sobre o colchão, olha só que bacana, vai ter ali 10, 20, 30 minutinhos de massagem, gratuita, nós vamos na casa do cliente, sem nenhum compromisso, de graça, tá? Viva agora! Levamos até você, não precisa acreditar em nada que eu estou falando, confere de perto, a gente vai até você, te mostra, quem sabe a senhora gosta tanto, já sente o alívio das dores na hora, e pode encomendar o seu. Tem condições especiais para os aposentados, você pensa, ah, mas tem, não é para mim, é para você, cabe no seu orçamento, entre em contato agora mesmo, agende, avaliação 100% gratuita, liga agora, 0800 591 0938, HiFlex, HiFlex, colchões tecnológicos, é para você ter uma noite de sono, e uma qualidade de vida, valeu Alisson, um abraço! Bom, nós vamos dando sequência aqui, com o primeiro impacto interior, você que está sempre ligado com a gente, sabe que a gente leva a notícia para você, onde quer que ela esteja, este é o nosso papel, e a gente sempre tem que agradecer a sua permanência aqui no SBT, você que está se acostumando comigo aqui no SBT, e o mesmo compromisso com a verdade. Uma família de Rio Preto está desesperada, isso porque um dos parentes está desaparecido, nós vamos trazer as informações, a Larissa Cruz está acompanhando esse tempo, quem é essa pessoa, há quanto tempo está desaparecida, e o que pode ter acontecido, Larissa? Sandro, na última quarta-feira, dia 24, ele estava ali na casa da sogra, ele saiu, o Ronaldo Kazumi Maeda, de 46 anos, saiu da casa da sogra, por volta das 11 horas da manhã, e não foi mais localizado. Nossa produção conversou agora há pouco com um amigo dele, também da família, e a informação que a gente tem é que ele estava lá na casa, né, aí da sogra, ela convidou ele para almoçar, mas ele disse, ele recusou, e disse que estava muito cedo para comer, e que iria para casa. Ninguém viu ele saindo da residência da sogra, mas desde então, ele não foi mais visto, ou localizado. Claro que a família tentou ligar no celular aí do Ronaldo, mas desde então, desde aí desse desaparecimento, o celular está desligado. A família, claro, está desesperada, buscando aí informações dele, né, o amigo que falou com a gente, disse que ele não tem nenhuma desavença, então por isso a família está bastante preocupada. Nós mostramos aí fotos, né, do Ronaldo, ele que é casado, tem dois filhos, né, dois filhos aí pequenos, se alguém viu ou souber alguma informação sobre ele, né, ou tenha visto em algum lugar, a família pede para que ligue para a polícia, né, ligue aí 190. Mas, Sandro, é isso, a família realmente está muito preocupada e aguardando informações. A gente continua acompanhando esse caso, né, um caso triste, e uma família realmente desesperada, Sandro. Ô, Larissa, só confirma para mim, qual é o bairro, onde é que ele estava, né, porque ele saiu a pé, é isso. Então, ou seja, ele não pode ter ido muito longe. Por isso, é importante a gente destacar aqui qual é o bairro, qual é a região aqui da cidade de São José do Rio Preto. Duas vendas, é isso? Perfeito, Sandro, olha, a casa onde, isso, a casa onde ele estava, né, a casa aí da sogra onde ele foi visto pela última vez, fica no Duas Vendas. A gente não tem informação se a casa dele também fica nesse bairro, mas provavelmente em algum local bem próximo, né, ele morava, porque ele estava a pé, segundo esse amigo que conversou com a gente hoje, agora há pouquinho. O Duas Vendas é sentido ipiguá, né, se eu não me engano, é isso? Sentido ipiguá, então, atenção você aqui de São José do Rio Preto, que de repente viu esse homem, né, oriental, com traços orientais aí, seguindo a pé, né, se viu, de repente, ah, poxa, eu lembro dele, de repente entrou em algum lugar assim, seguiu só para ajudar a polícia, a rastrear, né, os passos desse homem, porque tem uma família bastante apreensiva, a gente está aqui, né, aguardando todas as informações. Larissa, muito obrigado, pelas informações, tá bom? A gente vai dando sequência aqui, com o primeiro impacto interior. Em instantes, Hospital de Rio Preto aponta a diferença no valor do tratamento diário de um paciente, e o que é repassado pelo SUS. A Joyce Cremonese tem os primeiros destaques para a gente, Joyce. É isso mesmo, Sandra, essa diferença é de mais de R$ 100,00 por paciente. Para a gente ter uma ideia da relevância do Hospital Bezerra de Menezes, né, só no ano passado foram feitos 15 mil atendimentos só na emergência, por isso, daqui a pouquinho eu volto para dizer como o pessoal de casa pode contribuir com esse hospital que atende aí a toda a nossa região. É, com certeza. É muito importante a gente falar isso, a tabela SUS é muito defasada, isso daí é a reclamação de todos os hospitais que atendem, né, pela rede pública de saúde, é o caso das Santas Casas também da nossa região, só que o Bezerra de Menezes tem uma característica de atendimento, né, que é muito requisitado pela sociedade, está precisando de ajuda. É lógico que outra tentativa é diferenciar essa tabela SUS, ampliar o valor que é destinado a esses hospitais, mas agora está precisando de ajuda urgente, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, viu? E olha, o Ministério da Saúde informou que mais de 500 municípios brasileiros foram selecionados para dar início à vacinação contra a dengue pelo SUS, né, só que algumas cidades aqui da nossa região ficaram de fora desta lista, né, Joca? Bom dia. Bom dia, Sandro, bom dia aos nossos telespectadores que acompanham a gente diariamente aqui no Primeiro Impacto Interior. Exatamente, é uma boa notícia, né, afinal de contas, essa vacina chamada Kedenga, do laboratório Kadega, lá do Japão, está chegando agora no Brasil, né, foi incorporado do nosso Sistema Único de Saúde em dezembro do ano passado, e com a primeira compra feita pelo Ministério da Saúde, começa-se agora a vacinação no Sistema Único de Saúde a partir de fevereiro. Nessa primeira etapa, são 521 municípios do país que vão receber a imunização, mas nenhuma cidade das regiões oeste e noroeste, ou seja, de Arassatuba, da região de Arassatuba, Presidente Prudente ou São José do Rio Preto, estão nessa lista. O que preocupa muito, porque a gente sabe que os números de dengue aqui são muito altos, mas segundo o comunicado do Ministério da Saúde, a lista foi divulgada ontem, com a lista também quais foram os critérios utilizados. Foram três, regiões com cidades de mais de 100 mil habitantes, também regiões onde a taxa de infecção, de proliferação da doença entre o ano passado e esse ano foi alta, e regiões onde o tipo do vírus da dengue é o DENV2. Então, essa foi a explicação para a escolha dessas 37 regiões de saúde do país que vão receber as doses do imunizante. Lembrando que no estado de São Paulo, a maior parte das cidades que vão receber nessa primeira etapa estão na região metropolitana de São Paulo e também no Vale do Paraíba. E o primeiro público, o público-alvo dessa etapa vão ser crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, porque eles acabam desenvolvendo uma doença agressiva e em alguns casos são internados. Não é o grupo que mais sofre, os idosos sofrem mais, mas segundo a Anvisa, quando fez a liberação do imunizante no Brasil, não recomendou que essa vacina fosse aplicada em maiores de 60 anos. Por isso que a escolha, nesse momento, foi feita para o público de crianças e adolescentes. E como você disse, eu já repeti, infelizmente, tem uma cidade das nossas regiões oeste e noroeste que estão nessa primeira lista. São pouco mais de 5 milhões de imunizantes que foram feitos, comprados nessa primeira etapa, o que é muito pouco para um país de mais de 220 milhões de habitantes, mas já é alguma coisa. Na primeira chegada, sábado agora, foram 727 mil imunizantes, tem mais 1 milhão e 200 mil previsto e, no total, pouco mais de 5 milhões. Segundo o governo federal, a razão para ter comprado somente 5 milhões e 200 mil imunizantes, Sandro, é porque eles compraram tudo que o laboratório tinha disponível. Então, não foi possível comprar mais. Mas é necessário que haja esse esforço, porque o Brasil precisa vencer mais essa guerra contra a dengue. Mas é importante também salientar a importância do SUS, porque o Brasil sai na frente, como sempre o SUS é um orgulho nacional, a gente sabe das dificuldades que ele apresenta, mas é o único país do mundo que incorporou a vacina contra a dengue, a Qdenga, no seu sistema único de saúde de forma gratuita. Então, é um avanço, mas é necessário mais. Por isso, a gente vai continuar acompanhando aqui. Enquanto todo mundo não é imunizado, vale a pena lembrar que o dever de casa começa na minha, na sua casa e na casa de todo mundo que está nos assistindo. Porque a vacina é importante, mas evitar a proliferação do mosquito da dengue do Aedes aegypti e cabe a todos nós mantendo os ambientes de casa, enfim, sempre limpos para evitar água parada, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né, Sandro? É, não é porque vai ter a vacina, já tem, mas não chegou aqui, mas vai chegar um dia que você vai relaxar, fala, não, tem vacina, deixa o mosquitinho por aí. Não, combata, combata. Vai lá, elimine os criadouros, que podem estar aí em qualquer parte do ambiente onde você vive, terrenos baldios. Eu acho que a gente tem que incorporar essa cultura, né, de cuidado, de limpeza. Outro dia a gente falava da leishmaniose, que é transmitida através do mosquitinho palha, que se procria lá em ambientes onde tem material em decomposição. Então, a gente tem que incorporar, e aí os governantes têm que fazer realmente campanhas incentivando a limpeza, o cuidado, para que a população, né, coloque na cabeça isso, a limpeza necessária em qualquer ambiente para a gente evitar uma série de riscos aí, como a criação, a proliferação do mosquitinho desegipte, que traz outras doenças também. Com relação à vacina da dengue, vamos aguardar. A gente está falando aqui num ambiente de 3 milhões de habitantes, somente parte do estado de São Paulo, onde a gente está aparecendo, né, essas 5 milhões de vacinas aí, 5 milhões de doses, né, realmente é muito pouco perto do ambiente que a gente acha que é necessário. Mas vamos avançar, né, é importante que o primeiro passo já foi dado, né, até porque eu ouço falar dessa doença aí há décadas, desde quando comecei no jornalismo televisivo, né, então há muito tempo que o mosquitinho é um risco para todos nós, e é uma doença que pode matar. Muito obrigado, Joca, pelas informações ao vivo aqui, dentro do primeiro Impacto Interior. Vamos abrir aqui a mensagem do pessoal de casa, Pietra de Altair. Ô, Altair, um abraço para vocês. Manda um alô para minha mãe, Marta. Amanhã é aniversário dela. Não perdemos nenhum programa seu. Parabéns, Marta. Aniversário, amanhã, Altair vai fazer festa, hein? Próxima notícia, próxima mensagem, Yasmin. Oi, Sandro, eu e minha galinha. Ah! Eu e minha galinha não perdemos um programa seu. Um beijo. Olha a galinha de estimação. Qual o nome dela? O nosso DJ fala galinhês. Olha lá. Você viu? Sabe o quê? Eu vou traduzir aqui. Quem colocou ali? Acorda, acorda. A galinha está quase dormindo aqui. Fala para ela ficar atenta às notícias aqui. Próxima mensagem. Vânia de Olímpia. Alô, Olímpia. Bom dia, Sandrinho. Te seguindo aonde você for. Mande parabéns para o meu bebê, que faz seis aninhos hoje. Dominique Lorenzo. Olha só que maravilha. É o bebê, né? Para a mãe, para o pai, sempre vai ser um bebê, né? Maravilha. Felicidades para você. Fátima Gava, de São João do Pau Dálio. Assisto todos os dias seu programa. Sandro Pires, um abraço para vocês. São João do Pau Dálio está direto aqui com a gente. Estou feliz de ver. Rapaz, que tamanho de dog esse, hein? Ó, rapaz, grandão, hein? Maravilha. Próxima, João Vitor, de Guararapes. Estou famoso. Olha lá o João Vitor, tocando aí o violão. Queria saber que música ele está tocando. Valeu, João Vitor. Daqui a pouquinho tem mais mensagens para o público de casa. Pode comentar o conteúdo do programa, mandar vídeos fragantes, né? Mensagens aí diversas. Ou só não pode pedir dinheiro. Aqui, ó, está tomando um aperto. 11h53, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, várias cidades da nossa região estão sofrendo com a falta de vacina contra a catapora. Nós vamos saber daqui a pouquinho o porquê disso e quais são os riscos. Até já. 11h55, estamos de volta. Falhou de novo. Não sei o que está acontecendo com essa ripa. Vou ter que trocar essa ripa. Meu Deus. Está falhando ela, hein? Está falhando. De novo, vamos ver. Aí, agora foi. Agora foi. Muito obrigado pela sua companhia. Várias cidades da nossa região estão sofrendo com a falta da vacina contra a catapora. Nas três maiores, que são Arassatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, não há nenhuma dose disponível para a população. O Lucas Piccolo está com a gente ao vivo e traz todos os detalhes. É um problema isso daí, mas quais são os riscos? Há previsão de chegada de novas doses? Lucas, é com você. Sandro, todo esse problema, ele começa no fornecimento dessas vacinas, que é feito pelo Ministério da Saúde. Isso porque em março do ano passado, a vacina, ela foi, ela parou de ser liberada para todos os municípios do nosso estado e do nosso país, porque ela ia passar por um processo de adaptação. Ela ia passar por uma mudança na composição dela. E aí o Ministério da Saúde ficou de março de 2023 até julho de 2023, sem liberar nenhuma dose da vacina para os municípios. E aí quando voltou, então, no mês de julho, passou por esse problema, tentou ali compensar esse tempo que ficaram sem enviar a vacina, mas não conseguiram e esse problema vem seguindo até os dias de hoje em várias cidades do nosso país. Inclusive, é como você mesmo nos adiantou, em Arassatuba, em Presidente Prudente, em São José do Rio Preto, nenhuma dose está disponível. A catapora, Sandra, é uma doença que já foi mais grave, mas ela não foi erradicada. As crianças ainda precisam se vacinar contra a catapora, lembrando que a primeira dose tem que ser tomada, caso estivesse disponível, né? Aos 15 meses de idade e a segunda, a dose de reforço, aos 4 anos de idade. E aí com esse problema todo de falta de vacinas nos postos de saúde, nós conversamos com a pediatra Yara Costa, ela que nos explicou, então, os riscos de não se vacinar contra a doença e caso a criança contraia também e não trate, quais são os riscos também. Vamos ouvi-la. O risco seria a gente estar passando para cada vez mais crianças. A criança que acaba não sendo vacinada, ela tem chance de contrair a catapora, de ter a doença ativa, além de contaminar mais pessoas. Eu acho que não é interessante a gente trazer de volta para a nossa prática clínica uma doença que hoje em dia a gente já não vê. Não tem casos graves e tudo mais. Seria muito interessante se a gente conseguisse manter essa vitória que a gente teve através da vacina de reduzir o número de casos e de eventos graves, né? Então, eu acho que é sempre um benefício estar vacinando. Lembrando, então, que a catapora é uma doença que, caso a criança não esteja vacinada, ela passa, ela se prolifera mais fácil. Então, além, claro, de ser mais fácil da criança contrair, sem a vacina, ela ainda passa para os amigos ali em vários ambientes de maneira mais rápida e mais fácil também. E aí, Sandro, como eu adiantei, são várias as cidades que estão passando por esse problema, nós conversamos também com a diretora de Vigilância Epidemiológica de Aracatuba para entender, passar o exemplo para a população de como está a situação aqui do município e o número, né? Os dados que ela passou para a gente são preocupantes. Vamos ouvi-la. Segundo o informe técnico do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, ele teve alguns problemas em relação ao laboratório produtor da vacina, né? E por isso, então, que vários municípios da nossa região, inclusive do estado de São Paulo, que não recebeu as doses da vacina. No mês de agosto, setembro de 2023, a gente ainda tinha algumas doses disponíveis, foi onde nós demos continuidade na vacinação. Porém, neste momento, não temos nenhuma dose da vacina. Até esse presente momento, nós não recebemos nenhuma data prevista de recebimento das doses da vacina e nós estamos aguardando, então, o Ministério da Saúde nos informar. Então, como a diretora nos disse, são vários e vários meses que a cidade não recebe nenhuma vacina. Eles tentaram, claro, esse projeto aí de economizar, de evitar desperdício dos imunizantes para evitar essa escassez toda, né, Sandro? Mas não foi possível atualmente no município não ter nenhuma dose disponível. Vou ver se é só um exemplo do que está acontecendo com vários municípios aqui do estado de São Paulo. Lembrando, então, que como não há previsão de chegada de novos imunizantes em Aracatuba contra a catapora, os pais têm a opção aí, se quiserem optar, por fazer a imunização paga em clínicas particulares. O valor da imunização da catapora nessas clínicas particulares gira em torno de R$ 230,00, Sandro. É uma opção para quem não quer deixar os filhos sem a vacina, né? É, o problema é que nem todo mundo tem condição hoje com tanta dificuldade, tantas contas, principalmente aí no início do ano, as pessoas estão lutando para comer, para colocar a comida à mesa, né? E é um problema sério, né? Isso daí tem que ver através do serviço público de saúde mesmo. É lógico, quem tem condições vai lá na clínica particular, né? Mas o mais certo, o mais correto é ver através aí do serviço público de saúde. O problema é, parece que só um laboratório teve um problema com um laboratório e aí fica sem. O que tinha que ter é mais, né? Laboratórios aí, de repente, algumas outras opções, né? Para ter essa vacina. Na minha época, Lucas, eu sou um pouquinho mais velho do que você, na minha época, era quase certo, é quase certo que você ia e voltava com catapora da escola. Eu mesmo acho que eu tive de pequeno, não lembro, não consigo afirmar, mas era normal, né? Aqui do estúdio, por exemplo, vocês já tiveram? Já teve, ou teve cachumba, catapora, né? Eram doenças comuns na minha época. Hoje é difícil ter. Você já teve catapora, Lucas? Você que tem 21 anos, você não lembra? Sandro, eu vou ser sincero com você, que eu não me recordo, mas eu dava trabalho, viu? Ficava doente frequentemente. Ah, sim, mas ficava com gripe, né? Isso daí, catapora é uma... Eu não conheço ninguém, pelo menos os meus filhos não tiveram, devido à vacinação. A importância da vacinação. Agora, tem que buscar alternativas aí, o Ministério da Saúde, para não ficar sem, né? Mesmo que seja uma doença que esteja mais distante da gente. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Uma ótima tarde para você. A gente vai dando sequência agora. Vamos falar com o gerentaço Magalu. Tudo bem, Mário? Como é que você está? Boa tarde a todos. Ó, vamos falar do fechamento de mês no Magazine Luiza. E o gerente Mário veio nos contar um pouco mais dessas ofertas imperdíveis e produtos que você pode parcelar em até 24 vezes no Cartão Luiza. É isso, Mário? É isso mesmo, Sandro. O Magazine Luiza, aqui em Rio Preto, na região toda, tem várias lojas, tá? Mas aqui em Rio Preto a gente tem três lojas com grandes ofertas e o super fechamento de mês que já está valendo. Para você que quer facilidade aí, ó, temos várias ofertas valendo. Smartphone aqui, ó, A34 por apenas R$ 143,90 mensais no Cartão Luiza ou no seu cartão também. Temos também aqui oferta de colchão. Isso aqui, ó, é uma super oferta que vale para segunda-feira, mas a gente já está antecipando para você que quiser vir até a nossa loja, tá? Tamanho casal R$ 70,00 mensais. Tamanho queen size R$ 90,00 mensais, tá? Ou aquela gigante, sabe, Sandro? Aquela king, tá? Por apenas R$ 110,00 mensais você vai levar uma cama dessa. Todos os tamanhos, de qualidade, conforto. Oferta válida para segunda, mas para você que está assistindo aqui no SBT vai ter essa cama já hoje. Vai poder ir até a nossa loja e aproveitar essa promoção aí. Lembrando que você vai pagar R$ 70,00 mensais em muito conforto, tá? E também tem aqui uma super lavadora de roupa. Está chovendo demais. 15 quilos, tá? No Pix R$ 1.999 ou 24 parcerias de R$ 99,00, tá? Maravilha. Sandro, e eu queria fazer um convite também, a sua gerente do Calçadão, no centrão de Rio Preto, ali dentro do Calçadão, tá? E estamos com super saldão de mostruário, Sandro. Temos mais de 50 itens lá com desconto de mostruário. Para chegar lá, tem universitário chegando na cidade aí, tem lavadora, tem geladeira, tem cama, colchão. É a loja toda com desconto de mostruário. Mais de 50 itens na minha filial, que é dentro do Calçadão, tá? Pode chegar lá, procura o gerente Mário, vou fazer aquele cafezinho caprichado, tá? Maravilha. O melhor café, tá? Que é feito pela Lu, né? Não é a Lu do Magalu, não. É a Lu que cuida com muito carinho da nossa loja lá, tá, Sandro? Então, assim, fica o convite a todos aí para vir aproveitar o fechamento de mês do Magazine Luiza. Maravilha. Fechamento de mês. Quer economizar, quer comprar produtos de qualidade, com ótimo atendimento, vai no Magalu. Magazine Luiza está aberto para você. Valeu, Mário. Valeu, Sandro. Um abraço, tudo de bom. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Você que está sempre aí participando com a gente, muito obrigado, viu? Ó, coraçãozinho para você, tá bom? Para a criançada, coraçãozinho, é assim, né? Vamos lá, participe com a gente. Cadê as mensagens aqui? Luiz Carlos de Guararapes. Bom dia. Sandro Pires, manda um abraço para Guararapes. Olha só, piscinona aí atrás, hein? Coisa boa, dá um tibum. Vamos lá, mais uma participação. Sérgio Sanches assistindo o programa, aguardando o almoço. Parabéns pelo programa, abraços. Valeu, Sérgio. Manda ver no almoço aí. Chiquinho de Arassatuba, parabéns pelo programa. Sandro Pires, bora tomar uma gelada. Tá estragada essa daqui, não tá não, Chiquinho? Tá branca aí? Valeu, um abraço para todos. Sexta-feira, cuidado, hein? Ó, cuidado. Vamos lá, Gisele Polon de Birigui. Jefferson e Gisele de Birigui. Gostamos muito do seu trabalho, Sandro Pires. Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Deus te ouça. Valeu, casal aí que tá acompanhando a gente. Tem mais? Lógico que tem. Israel Ferioli de Rio Preto. Manda um oi pra mim, Sandro Pires. Israel Ferioli, ligado no primeiro impacto com o Sandro Pires. É bom demais. Fez até montagem aqui, né? Ou será que tem algum telão aí na cidade que tem a imagem do Sandro Pires abraçando São José do Rio Preto? Valeu, meu irmão. Tudo de bom, viu? Agora, meio-dia, seis minutos. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo comercial, só para dar tempo de eu tomar água aqui, para dar uma hidratada na garganta do sujeito. Em instantes, nós vamos falar da fiscalização do PROCON em rodoviárias e aeroportos da nossa região. Não saia daí. De volta, meio-dia, nove minutos agora. O PROCON fez uma fiscalização em aeroportos e rodoviárias da nossa região. E durante a ação, foram encontradas irregularidades. Nós vamos agora com o Joca Maluli, que ao vivo traz informações para a gente. Quais foram essas irregularidades? Onde que eles fizeram fiscalização também? Não encontraram nada? Nos conte tudo, Joca. Olha, Sandra, essa ação do PROCON é muito importante, porque a gente sabe que na hora que você vai viajar, tudo o que você quer é tranquilidade e transparência. Transparência quanto aos seus direitos, transparência quanto aos valores da viagem que você vai fazer, seja ela terrestre, de ônibus ou também aérea de avião. Essa ação do PROCON aconteceu agora porque estamos no período de férias ainda, daqui a pouquinho o carnaval está chegando. Então, a movimentação nas rodoviárias, nos aeroportos de todo o país está bastante intensa. Inclusive, estamos na rodoviária de Aracatuba agora. Para falar um pouco mais sobre essa ação. Ela aconteceu já numa primeira fase, fiscalizando aeroportos. Em Presidente Prudente, por exemplo, das três empresas que foram fiscalizadas, as três foram autuadas. Isso porque é muito comum você chegar no guichê de uma companhia aérea e não está claro lá os valores das passagens, assim como também o valor para você que tem um excesso de bagagem, quanto você vai pagar por isso. E um outro caso que chamou a atenção nessa fiscalização foram empresas que cobram para a emissão do bilhete ali no guichê da companhia, o que não pode. É contra a lei, por isso essas empresas foram fiscalizadas e autuadas. Já com relação à força-tarefa que aconteceu ontem nas rodoviárias de Presidente Prudente, Rio Preto e também de Birigui, o ponto de atenção era com relação a ter um atendimento preferencial para os idosos, também ter visivelmente nos guichês, aqui nas lojas, os preços das passagens e também o código de defesa do consumidor, conforme prevê a lei de direito do consumidor, todas as empresas precisam ter um código à disposição. Em Rio Preto, seis empresas foram fiscalizadas, as seis foram autuadas. Em Presidente Prudente foram 13 fiscalizações, das 13, 12 foram autuadas na rodoviária de Prudente e em Birigui também 12 autuações. Isso tudo para poder garantir para as pessoas maior transparência. Isso porque ao longo do dia a dia da operação, às vezes as empresas vão se esquecendo das regras e por isso que é tão importante essa ação desse órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, para garantir informações claras e também no caso de quem viaja de avião, é muito comum sofrer de atraso. Então essa ação também fiscalizou atrasos nas companhias aéreas, mas nenhuma delas tinha atraso no momento da fiscalização, então nenhuma delas foi autuada. Então vale a pena os viajantes, sejam quem viaja de ônibus ou viaja de avião, pesquisar os seus direitos. Se você chegar no guichê de uma companhia aérea e não tiver clareza sobre como você pode pagar ou quanto custa uma passagem à vista, ou por exemplo, quanto custa para você despachar uma bagagem que está acima do limite permitido ali na compra, no modelo que você comprou sua passagem, porque às vezes você pode já comprar uma bagagem extra antes, na hora da emissão. Então é muito importante que você saiba os seus direitos, porque senão você acaba tendo dor de cabeça ali na hora de embarcar e a sua viagem, às vezes a negócio ou a passeio, acaba se tornando uma dor de cabeça. Por isso que essa ação do PROCON já aconteceu anteriormente nos aeroportos da região e agora nas rodoviárias de Ibirigui, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. As empresas que foram autuadas, elas podem recorrer, elas também têm agora um prazo para adequação e fica aí o alerta para todas as empresas viárias de ônibus ou aéreas que fazem transporte de passageiros de avião para que garantam para a gente, para o cliente, para o consumidor, o mínimo que são os nossos direitos na hora de embarcar, Sando. Essa informação é muito importante, essa fiscalização do PROCON realmente para ver quem está seguindo as regras e quem não está seguindo e cobrar mudanças, principalmente para a coisa ficar clara. Porque muitas vezes quem está passando ali, viajando, pode até notar alguma coisa ou acaba falando não, é normal isso, porque aqui existe aquela cultura de comodismo por parte do brasileiro. Fala, não, isso aqui é assim mesmo e acaba aceitando e engolindo por goela abaixo. E não pode, tem que reclamar, porque só com a reclamação e com a fiscalização e punição é que a gente vai ter mudanças. No final do ano, eu não sei se você estava com a gente no plantão, eu não lembro, acho que foi no Natal ou Réveillon, aqui em São José do Rio Preto, teve um senhor que a gente estava ao vivo ali, um aposentado reclamando, falando, ó, eu fui ali na empresa de ônibus e a passagem subiu bastante, né? Ou seja, o abuso do poder econômico aí por parte da empresa, porque estava com bastante passageiro, né? E eu até falei, tem que ir lá reclamar, porque só com a reclamação que a gente vai ter coisa certa e o respeito aí às nossas garantias. Pois não, Joca? É, e vale lembrar aos passageiros que a política de preços para as empresas que são credenciadas, para as empresas de ônibus que são credenciadas, não essas de aplicativo que hoje estão, que muita gente usa, que não seguem os parâmetros de segurança. Todas as empresas de ônibus, ó, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui, Júnior, elas são certificadas pela Artesp. A Artesp, que é uma agência de Estado, que regulamenta todo o padrão de segurança, mas também regulamenta, inclusive, Sandro, a política de preço. Uma companhia de ônibus não pode mudar o preço de uma tarifa sem antes aprovar. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, ah, por que esse ônibus tradicional é mais caro do que, por exemplo, o do aplicativo? É porque eles são regulamentados, eles são fiscalizados, não pode mudar o preço da passagem sem antes ser aprovado e, consequentemente, normalmente oferece mais segurança para os passageiros. Com certeza. E o nosso papel é esse, de mostrar quais são os direitos e mostrar que existe um caminho da reclamação para transformar e todos seguirem o que é certo. Muito obrigado, Joca, pelas informações. Olha, vamos falar agora do Hospital Bezerra de Menezes, em São José do Rio Preto, que está passando por um momento muito difícil. É que por dia, por pessoa, eles estão tendo uma diferença de mais de R$ 100,00 de custo do que é repassado pela tabela SUS. Eles gastam aqui e a tabela está colocando o gasto aqui. Então, eles estão gastando acima do que estão recebendo pelo SUS. Isso daí já é um problema antigo, não é de hoje, mas agora as condições do hospital estão bastante difíceis. É preciso aí ajuda por parte até da comunidade. A Joyce Cremonese tem informações para a gente. Joyce, é com você. Sandro, como você estava falando, essa diferença de mais de R$ 100,00, R$ 107,00, que o hospital precisa correr atrás de parcerias para conseguir bancar, então, esse valor por paciente, por dia internado. Para a gente ter uma ideia, são mais de 160 leitos, mais de 18 emergenciais. E o hospital Bezerra de Menezes atende, Sandro, 31 municípios. E a Miss Lene, que é administradora, já falou para mim que os municípios não ajudam, não, viu? Vou conversar com ela agora mais um pouquinho. Miss Lene, então, explica para a gente, né? Como que o hospital Bezerra de Menezes, que atende mais de 30 municípios, 15 mil atendimentos só na emergência em um ano, se mantém? Bom dia. Bom dia. O hospital tem um contrato, ele tem um contrato com a Secretaria Municipal de Saúde, e nesse contrato contempla a diária SUS e contempla o atendimento de emergência, tá? Então, o SUS faz um repasse dessa diária e a Secretaria Municipal faz um aditivo, a Secretaria também contribui com a parte dela nesses atendimentos, ela consegue manter a emergência psiquiátrica aqui no hospital, atendendo todos esses municípios, né? Então, esse é o nosso contrato via SUS, é a nossa fonte de renda via SUS, né? A gente tem a ajuda do município e tem também a ajuda do Ministério da Saúde através do SUS. E a gente tem os atendimentos de convênio particular, que é uma pequena parcela, mas também que ajuda aí nas nossas receitas. E a gente tem o setor de arrecadação. O setor de arrecadação, ele vem a cada ano perdendo um pouco dos seus contribuintes, né? A gente vê que, com a era da tecnologia, as pessoas perderam esse elo do telefone fixo, né? Então, a gente começou a perder os nossos contribuintes. Porém, hoje nós estamos aí melhorando essa parte para poder conseguir arrecadar e arrebanhar essas pessoas mais jovens para que elas possam também ser contribuintes. Então, a gente atende via WhatsApp, a gente atende via e-mail, telefone, celular, enfim. As pessoas que ligam até vocês, até as pessoas, né? Até a sociedade, até a população, em nome do hospital, é porque realmente a gente tem o setor de arrecadação. E esse setor de arrecadação, ele busca completar esse déficit, né? Que é ocasionado aí diariamente nesses atendimentos, nos atendimentos e serviços que a gente presta para esses pacientes. E quem quiser contribuir a essa hora, ô, Miss Lene, como que tem que fazer? Então, quem quiser contribuir, a gente tem duas formas. A gente tem o setor de arrecadação, que a pessoa pode ser um contribuinte, né? Ela pode ser um contribuinte mensal, que a gente, vocês vão deixar aí o acesso, o telefone, o contato. Pode ligar aqui, conversar com o setor de arrecadação. Ele vai abrir uma ficha de contribuinte e ele vai estar mensalmente buscando esse dinheiro na sua casa, ou via Pix, enfim, da maneira que seja melhor para o contribuinte. E a gente também tem hoje um projeto, que é a Nota Fiscal Paulista, que a pessoa pode entrar lá no site da Nota Fiscal Paulista, escolher a instituição que ele queira doar, né? Ah, eu quero doar para o Hospital Bezerra. Ele vai lá e escolhe o Hospital Bezerra, doutor Adolfo Bezerra de Meneição Zé do Impreto, e toda vez que ele fizer uma compra no seu CPF, ele vai conseguir doar, e não o dinheiro dele, é o dinheiro que ia para o governo, ele vai conseguir encaminhar para o Hospital Bezerra. Tá certo, Miss Lênia. Olha, muito obrigada, viu, pelas informações. E, Sandro, é a primeira vez, viu, que eu entro aqui no Hospital Bezerra de Menezes. Eu estou, assim, extasiada com o atendimento e todos os serviços que eles prestam aqui. Fica esse convite para a população. Se você não conhece, vem aqui conhecer. E o telefone é o 4009-7799. A gente colocou aí também a chave PIX para quem quiser agora aproveitar e fazer essa doação, já que o seu hospital atende tanta gente. A gente sabe, né? A gente que está indo no jornalismo sabe a quantidade de pessoas que enfrentam problemas de saúde mental vem aumentando a cada ano. É, eu já estive aí algumas vezes fazendo reportagens e, realmente, é muito importante o trabalho deles. É um envolvimento, realmente, de todos os profissionais que estão aí, né? E uma área tão necessitada, hoje em dia, principalmente, entre a sociedade. Então, vamos ajudar, gente. Enquanto a gente luta aqui, a gente fala para ter uma nova realidade. Porque essa questão do repasse SUS, né? Motivo de questionamento, de Santas Casas e de outros hospitais que dependem da verba pública, isso daí tem que ser mudado, realmente, tem que ser atualizado, porque senão os hospitais não vão conseguir. Se não fossem essas ajudas extras, os hospitais já teriam fechado. E a área médica, a saúde, é o que o povo brasileiro precisa e a gente precisa evoluir. Por isso, a nossa briga aqui. Tá bom? Boa sorte aí para o pessoal do hospital, né? E a gente está aqui, né, defendendo eles e lutando, realmente, para que eles consigam manter aí o atendimento com dignidade. Muito obrigado, Joyce Cremonese, ao vivo aqui no SBT Interior. Agora um recadinho para você. Atenção, pessoal, olha só que notícia boa, hein? Eu tenho para vocês, é o show de cidadania em Catanduva. Será amanhã, sabadão, dia 27 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde, no Parque do Aeroporto. Terá serviços de saúde, como orientação nutricional e teste de glicemia. Quer dar um tapa no visual? Terá corte de cabelo. A criançada também vai se divertir com os brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. Destaque para a presença do caminhão da Caixa, com distribuição de cartilha educativa, brindes e muito mais. E para animar a galera, muita música, com Naira Galvão, Paulo Maia e DJ Paulinho. Um grande evento do SBT Interior, com patrocínio da Caixa e Governo Federal. Unimed Catanduva, Matilat e Ikegami Supermercados. Apoio Prefeitura de Catanduva, Sebrae e Nativa FM. Não vai perder, coloque na sua agenda. É amanhã, dia 27 de janeiro. É diversão para toda a família. Atenção, Catanduva, vamos estar lá, hein? Meio dia, 22 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um rapaz de 34 anos, que perdeu o controle da direção e acabou batendo em uma árvore em Rinópolis. Daqui a pouquinho, olha só o estado que ficou o veículo, hein? Eu volto já, já. Estamos de volta agora, meio dia, 25 minutos. O primeiro impacto interior leva a notícia para você da nossa região. Vamos falar sobre o enterro, que foi agora há pouco, em Piacatu, de Diego Matheus dos Santos, de 34 anos. Ele morreu ontem após bater o carro em uma árvore. O acidente foi em uma via de acesso entre o município de Rinópolis e a rodovia Cixatobriand. Segundo a polícia, o veículo com placas de Piacatu bateu lateralmente em uma árvore e ficou destruído, como a gente viu aí nas imagens, né? Olha só. Os vestígios deixados no local apontam que o carro seguia sentido a rodovia quando o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva, saiu para além do acostamento e acabou batendo na árvore. O rapaz estava sozinho no carro e foi encontrado já sem vida. O impacto foi muito forte. Olha só como é que ficou o veículo, hein? Triste, né? Lamentável. Agora, o que realmente aconteceu? Somente a perícia para saber o porquê dessa perda de controle, se foi questão da velocidade, se foi um animal que passou na pista. Aí é difícil. Os nossos sentimentos aí aos familiares desse rapaz. E olha, você que está aí acompanhando a gente, cinco foragidos da justiça foram presos em apenas um dia na região de Aracatuba. O Lucas Piccolo retorna aqui com essas informações, onde que a galera aí foi presa e retorna aí para o sistema penitenciário, hein, Lucas? Nós estamos sem o áudio aí do Lucas. Daqui a pouquinho nós vamos consertar, né? Porque, ó, cinco presos a gente tem que destacar, né? Parabéns aí à polícia, quem foi responsável por estas prisões. Daqui a pouquinho o Lucas vem com essa informação, já está posicionado aí? Porque a galera que estava querendo curtir o carnaval, fora aí da cadeia, agora retorna todo mundo, teve o abadá cancelado. Fala aí, ô Lucas. Sandro, vamos lá, porque essa lista é grande. As prisões foram na cidade de Andradina, Lavínia, Mirandópolis e Pereira Barrito. A primeira prisão na cidade de Lavínia, um homem foi preso, ele tinha uma dada de prisão expedido, uma dada de prisão cível, pelo crime aí ele não pagava, não efetava o pagamento da prisão alimentícia. A polícia localizou esse homem e ele foi preso. Segundo caso, também na cidade de Andradina, a mesma situação. O homem havia uma dada de prisão cível expedido, também não efetuava o pagamento da prisão alimentícia. A polícia foi até a casa dele, então, e prendeu esse homem. O terceiro caso, na cidade de Pereira Barrito. Um homem foi preso, também depois de uma dada de prisão expedido, só que dessa vez foi pelo crime de tráfico de drogas. O quarto foi em Lavínia, um homem estava em regime semiaberto e estava prestando serviços para a prefeitura da cidade. Ele rompeu a tornozeleira eletrônica, roubou uma bicicleta e fugiu. E aí depois ele foi localizado e também foi preso. A última prisão foi na cidade de Mirandópolis. Um homem foi preso também pelo crime de tráfico de drogas, ele que já tinha uma dada de prisão expedido. Esse último caso, o mais curioso, é que o homem foi encontrado dirigindo um carro com licenciamento vencido e ele também não tinha CNH. Então, cinco prisões aí, Sandro, em quatro cidades diferentes na região de Aracatuba. Tá ok, Lucas. Muito obrigado. A polícia trabalhando aí nas ruas, cumprindo esses mandados de prisão. E agora nós vamos falar sobre aquela casa em Aracatuba, onde a prefeitura estava fazendo uma limpeza. A gente está acompanhando, porque pelo tanto de lixo aí virou quase um reality show, né? Olha só, é uma triste realidade de um casal e mais dois filhos que acumulavam lixo, bastante lixo, dentro de casa. E segundo informações, mais de 70 toneladas de lixo foram retiradas pela prefeitura desta casa no bairro Verde Parque, em Aracatuba. A limpeza na casa começou na segunda-feira após uma autorização judicial e a expectativa é que os trabalhos sejam finalizados hoje, viu? A ação contou com cerca de 40 profissionais. Na casa, vivem um casal de idosos e dois jovens. A suspeita é de que um dos moradores na casa sofra de transtorno de acumulação compulsiva, que faz com que a pessoa tenha dificuldade de se desfazer dos objetos, levando ao acúmulo desordenado de materiais. A família está na casa de parentes. Assim que a limpeza terminar, os moradores serão autorizados a voltar para casa. Como a gente mostrou aqui nos últimos dias, o casal aí faz o recolhimento de materiais recicláveis, mas, pelo que a gente viu, grande parte estava ali acumulada. Eles não se desprendiam, né? E retiraram vários animais, escorpiões, ratos, gambá, cachorro morto de lá de dentro. Realmente, a situação estava bastante complicada. A gente continua acompanhando e hoje é possível que o pessoal termine o trabalho por lá, viu? Vamos lá, vamos abrir aqui as mensagens do público de casa para a gente finalizar muito bem aqui o programa nesta sexta-feira. Ô, DJ, vai colocando músicas aí que vão agitar a playlist do povão de casa, hein? Devanir de Adamantina. Alô, Sandro Pires, manda alô aqui para Adamantina. Devanir, 19 anos, como coletor de lixo. Sou muito feliz pelo que eu faço. Abraço para todos os telespectadores que assistem o Primeiro Impacto. Abraço, meu amigo, fique com Deus. Devanir, ó, muito obrigado, né? Em nome da sociedade, a gente tem que valorizar os coletores de lixo aí, né? Porque são pessoas muito importantes para a organização das cidades. Então, parabéns, obrigado e muito valor no seu trabalho, viu? Próximo, Anne de Jales. Amo o seu programa. Manda um beijo para o meu netinho Gabriel. Olha só! Que fofura, gente! Esbanjando simpatia o garotão. Quem mais? Sidneia Rodrigues, Parque Arueira 1, Rio Preto. Alô, Arueira 1! Tamo ligado! Oi, Sandro Pires, boa tarde, adoro seu programa. Manda um abraço para mim. Estou aniversariando hoje, Sidneia. Parabéns, muitas felicidades para você, muitos anos de vida. Tem mais? Vamos lá, vamos rodar! Alex Rattori, de Presidente Prudente, com a minha esposa, fazendo uma caminhada. Maravilha! Cadê? Tem foto aí da caminhada deles? Ah, não, só mandou mensagem. Fó, estou na caminhada. Está certo, boa caminhada. Estou precisando também, hein, Alex? Tem mais mensagens? Marina, de Santo Antônio do Aracanguá, aí para lascar nosso horário de almoço. A sorte que eu estou saindo agora para almoçar. Hora do almoço, Distrito de Santo Antônio do Aracanguá. O que é isso daqui? O que é isso daqui, ô Carla? Fala. Rizoles de presunto e queijo. Ai, que delícia! Rizoles de palmito. Meu Deus do céu, que fome, hein? Gostoso, olha, dá vontade de morder a TV aqui. Obrigado, Marina! Meio dia, 33 minutos. Eu me despeço agora, agradecendo de coração a audiência que você nos deu hoje. Mais uma semana vencida e a gente reforçando nosso compromisso de segunda-feira, a gente voltar aqui no SBT a partir das 11 horas para levar a notícia de bandeja para você, tá bom? A gente almoça juntos, né? Quer dizer, eu faço companhia para o seu almoço, vou almoçar agora a pouco, tá bom? O primeiro impacto de hoje fica por aqui. O primeiro impacto de hoje fica por aqui.